Mais um sucesso novo do Guilherme Dantas E essa vai pra quem saiu do interior Mas o interior não saiu do coração Arena já, a melhor do vale E eu resido na grande cidade Não por opção, mas por necessidade Mas afirmo com sinceridade Lá no meu sertão encontro a felicidade Eu fico contando as horas pra dizer Sexta-feira chegou Aí eu vou correndo pro interior Mas sou valorizado, considerado doutor O aprendizado eu verdei foi de vovô O troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o hackeiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o hackeiro Mas o troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o hackeiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o hackeiro do sertão Obrigado meus compositores Anderson Aguiar e a Isla Vieira Mas eu resido na grande cidade Pois não por opção, mas por necessidade Mas afirmo com sinceridade Lá no meu sertão encontro a felicidade Eu fico contando as horas pra dizer sexta-feira chegou Aí eu vou correndo pro interior Mas sou valorizado, considerado doutor O aprendizado eu verdei foi de vovô O troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o hackeiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o vaqueiro Mas o troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o vaqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o vaqueiro do sertão Oh 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 Espeto Alipix O troféu da vaquejada O valeu boi da locução O homem realizado